Pessoal, o ventilador de teto, Martal, ele tá estragado na cama do sombrinho da da libertadora, que é a Voelmir. E vamos ver qual que tem as lâmpadas. E tem esse sinal onde liga o ventilador. E mesmo assim, o ventilador começa a ficar desligado quando... Se você liga o ventilador, ele vai girar, ele vai funcionando. Assim como um ventilador como esse, ele não funciona mais. Tá tudo depredado. E pessoal, eu espero que vocês conhecem esse vídeo. Uma boa noite e até o próximo vídeo.